Uma maneira diferente e eficaz de educar, esse é um dos objetivos da Escola Adventista, que busca unir o aprendizado de sala de aula com a prática. Nas aulas de ciência, as crianças buscam um contato direto com a natureza. O projeto que surgiu por uma colaboração entre a Escola Adventista e o Zoológico Bosque Guarani, atinge crianças da pré-escola ao quinto ano. Neste espaço, as crianças são convidadas a colocar a mão na massa. Escolhem os legumes e as verduras e depois preparam os lanches no laboratório da escola. Com a preocupação na preservação local e na integração com a natureza, a professora Fátima transmite aos seus alunos valores ecológicos, únicos a seu tempo. Ensinando então as crianças como mexer com a terra, como gostar de plantar, ver o desenvolvimento das plantas. O gosto pelas aulas práticas de ciências se evidencia pela euforia transmitida pelos sorrisos e pelas mãos sujas de terra. Gente, me conta, o que a gente tem aqui na horta? Tem salsinha, tem cebolinha, tem almeirão, tem alface, tomate. E quando os alunos são perguntados sobre quais atividades desempenham, os jovens estudantes não hesitam em responder. A gente planta, a gente rega as plantas e a gente também colhe. Olha que coisa! Com uma área de 4 hectares e meio, o Bosque Guarani mostra que não é um zoológico tradicional, onde a preocupação não se limita apenas ao número de visitantes, mas sim ao aprendizado. A proposta do zoológico é funcionar como se fosse um centro de educação ambiental, de pesquisas e de estudos para a comunidade, aberto para a comunidade. Os pequenos estudantes, conscientes e comprometidos, deixam sua mensagem. Nós fizemos um zoológico para a comunidade, aberto para a comunidade.